Galera, tá rolando o sorteio dessa carambite aquecimento de aço que eu tô fazendo pra vocês, mano! Pra participar do sorteio dessa carambite aquecimento de aço, Blue Jam no Backside, ok? É no Backside isso aqui. Pra você participar, você entra no link que tá no comentário fixado e faz o seu cadastro no sorteio. É só você seguir alguns perfis, deixar o like na foto, marcar amigo que você vai estar participando dessa faca super, hiper, mega linda. Então, galera, já deixa o like no vídeo, hein? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vamos lá pro vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje estamos aqui pra abrirmos as novas caixas do CSGO.net pra gente ver se a gente consegue algum profite bem nice. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos hoje com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net e a semana é a Semana do Conhecimento, Semana da Sabedoria. O site inteiro tá com 35% de desconto. Então, tipo, a minha caixa, por exemplo, que custa 15 dólares, tá por 9,75. Aí você vai falar... Salão, sua caixa nunca custou 15 dólares. Verdade. Porque toda semana o site tem um desconto diferente. No caso, essa semana tá 35%. Semana passada, se eu não me engano, eu tava 25%. Aí tem semana que tá 15%. Então, essa semana tá uma semana muito boa pra abrir caixas por causa desses 35%. Eita, pega! O cara ganhou a Canova, mano. Olha só, o cara acabou de ganhar a Canova. Eu quero a Canova. Então, as caixas da semana são... A primeira mais baratinha de 69 centavos é a Survival Teacher. A de 2 dólares do Professor X é do Professor Xavier, no caso. Eu acho que todas as caixas aqui são de algumas pessoas com conhecimento elevado. Eu acho que é isso. Essa caixa de 4 dólares aqui, do Star Wars. A de 6 dólares e 69 centavos do Dumbledore, do Harry Potter, que era também o que mais tinha conhecimento. E a caixa do Breaking Bad, mano. Você é louco, cara. Você é louco, cara. Então, vamos dar uma olhada nessas caixas. Ah, e se você quiser depositar aqui no site pra ganhar aquelas skinzinhas bem nice, você entra pelo link que tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e escolhe o método de depósito que você quiser. Lembrando de utilizar sempre o cupom SALLO pra ganhar os 35% de bônus. E o cupom SALLO também te dá outra vantagem, que é participar dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tooth. Lembrando que esse sorteio vai ser finalizado no dia 1º de setembro. Então, tipo, eu acho que esse vídeo vai sair no dia 1º de setembro. Então, hoje ainda dá pra vocês participarem. Só hoje. Então, tipo, se for pra depositar, deposita hoje pra participar do sorteio do mês de agosto ainda. Porque depois que eu fizer o sorteio do mês de agosto, eu vou lançar o sorteio de setembro, que vai ser uma faca tão insana quanto a M9 Tiger Tooth. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior a sua chance de ganhar. Outro ponto importante é que você, utilizando o cupom SALLO uma vez, você participa de todos os sorteios mensais. Então, tipo, você participou do sorteio da M9 Tiger Tooth, você pode participar dos próximos também. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos ver essa caixa aqui, a Survival Teacher. Ela tem de legal a M4 Asimov, a USP Neonor, a K Acomarine. Pô, por R$0,69 essa caixa tá bem legal. Vamos lá, vamos abrir 10 dela pra ver qual que é a da fita. Ó, as primeiras 10, eu acho que não foram boas não. 4, a gente gastou 6, não foi legal. Vamos abrir mais 10. Vamos ver, vamos ver, né? Ó, agora eu acho que já pode ter dado bom, porque veio a Alp Fogos, veio a Desertigo. 6,80. 6,90. A gente perdeu, vamos abrir 10 de modo rápido. Uh, veio a UMP Prêmio Saber, legal. 6,95. Profit. Ah, mano, não tá dando Profit, mas também não tá dando muito Preju. É uma caixa baratinha aqui, mano. Se der bom, dá muito... Ó, 7. Tivemos um Profit legal. Vamos mais 10. 4. Perdemos. 2. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra outra caixa. Agora vamos pra caixa do Professor Xavier. Na caixa do Professor Xavier, mano, tem aqui a K47 Imperatriz. Alguia Kirhabara Sept. P90 Zimovia, mais ou menos. Mas já vale a pena, porque essa caixa custa 2 dólares só. Desert Google Decoy, 5.7 Hyper Beast. Mano, a M4 Dragon King. Mano, essa caixa tá legal. Vamos abrir 10 vezes ela. Essa caixa tá interessante, mano. Ó. Pode? Vamos ver. 4, 5. 21. Lucramos, lucramos. Vamos abrir mais 10. Não sei agora, viu? 16. Perdemos 4. Vamos abrir 10 no modo rápido. 35? Ah, peguei a Dragon King. Legal. V.A. e V.O.D.M. também. Boa, boa. Profit de 15 dólares. Bom demais. Mais um Profit. 26. Vamos abrir mais 10. Agora no modo normal. Eu tava querendo essa Alguia aqui, a Rabaracept. Acho que eu acho ela muito linda. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Agora deu ruim pra caramba. Não tenho comprado bom. 20. Ficou elas por elas. Só mais 10. Últimas 10. 90. Profit. Ah, mais 10 só. Mais 10. Só Profit. Mas a gente tem que ir por outras caixas. A gente já lucrou 16 dólares. Agora a caixa do Star Wars, mano. Tem luvinha, tem faquinha, tem a K-Vulcan, tem a K-Neon Revolution, tem a Alp Containment Breach, tem a Alp Wildfire. Tem muita coisa interessante. Então vou abrir 10 vezes a Digitide. Ela custa 4 dólares cada caixa. Veio a Vulcan. Veio a Vulcan. A Vulcan é muito boa. Ó, veio a Desert Strike também, que é muito boa. 40 dólares a Vulcan, 82 dólares pra pito. Eu vou guardar essa Vulcan, vou guardar essa Desert Strike. Mano do céu. Vamos guardar essa Vulcan, eu vou guardar também a Desert Strike. Vou abrir mais 10. Imagina se vem a luva ou a faca, mano. Aí estoura. Uuuh, acho que agora foi ruim. 30, a gente perdeu 10. Vamos abrir mais 10. 48, lucramos 8. Vamos abrir mais 10. Uh, a K-Headline. 43, lucramos de novo. Então, mano, a gente basicamente tá com 700 dólares, que é o que a gente começou. Temos uma Vulcan e uma Desert Strike no inventário de graça. Vamos abrir agora do Dumbledore, que custa 6 dólares e 69 centavos. Caramba, pode vir uma Baioneta Tiger Tooth. Pode vir também Guts, Stained, pode vir Player Two, Fire Serpent, Imperatriz, Vulcan, Bloodsport, Casey Hardened, Hot Rod, Emerald Dragon, Frontside Mist, Casey... Ah, mano, essa caixa tá um absurdo. Vou abrir 10. Caralho, mano, todas. A patrocina, Bloodsport. Nossa, mano. Só a skin maravilhosa. Ó, veio a Player Two. Mas acho que não deu muito bom, não. Ah, não, a Player Two foi 300. 80 dólares, 20 dólares de profit. 20 dólares de profit. Safe, safe, safe. Eu vou guardar essa Player Two, mano. Eu vou guardar essa Player Two. O resto eu vou vender. E olha só, a gente tá praticamente 700 dólares e ainda tem uma Player Two no inventário. Isso é louco, mano. Vamos lá, vamos tentar ganhar a Fire Serpent, mano. Essa é a meta. Hum, agora eu não sei se deu bom, não. 80? Caramba, deu bom de novo. 86, mano. Boa. Veio a Frontside Mist aqui. Vou vender tudo. 86. Estamos no profit monstro, mano. Pô, as caixinhas novas tá como, ó? Que telzinho, mano. Hum, agora não tem, não tem, desculpa. Agora é rico. 65. Ah, 1 dó. Gostei. Mais 10. 50 dólares a Player Two que veio agora. Vou guardar. 122 dólares. Você é louco, Pereira Funk. Profite monstro. Mano, olha tudo. Na moral, olha tudo isso aqui que a gente tem no inventário. A gente tá com 135 dólares. E ainda estamos com 717, que é o que a gente começou, a gente começou com 700. É louco, vou abrir mais 10 do Alvo Dumbledore. Hum, agora já é, né? Ripe. 50. Perdemos 16 dólares. Imperatriz. 80, boa. Profite. Eu vou guardar aquela Imperatriz ali pra nós também. Guardei a Imperatriz, vou abrir mais 10 modo rápido. Por que que veio de tão caro? Caramba, a Glock de 37 dólares e duas MP9. Uma de 16... Duas MP9 de 16 dólares, mano. Que onda é essa, meu irmão? A gente tá com 725 dólares, mano. Ai, agora preju. Preju de novo. Vou só mais uma. Se der preju de novo, eu parei. A Vulcan de 33. 114, boa demais. Vou guardar essa Vulcan. Mais uma Vulcan guardada. A maluco, Pereira Funk. Tamo com uns 30 dólares de Profite do que a gente começou. E a gente ainda tem aqui no inventário quase 200. Tá maluco? Hoje o Papito dá como? Um monstro. Mas essa caixa aqui, ó. Albus Dumbledore. Dumbledore. Ela tá maravilhosa. 78. Profite de novo. Vamos lá. Mais 10. 68. Profite. 104. Profitaço. Mano, vem com o pai. Vem com o pai. Respeita. 101. Sim, agora foi preju. Preju de novo. Se der mais um preju, eu parei. Preju de novo. Melhor parar. Agora vamos aqui pra caixa do Breaking Bad. Ela tem a AK-47 Legend of Anubis. Que é a nova AK. Que é muito linda. Tem também Gucci, Crimson Web, Shadow Slaughter, Driver Gloves, Convoi também. M4 Azimov, Alpio Anitai, Gelp Neonor, Alp Azimov, Akafio Injector, Bloodsport, M4A4, Tuf, Ferry, Ferry. Eu não sei falar em inglês. Desert, Mac Industries, Alp Boom, Headline. Tá legal essa caixa. Vamos abrir 10 vezes. Ela já custa 9 dólares cada uma. 9 dólares e 39 centavos, se eu não me engano. Foi Profit, mano. A Desert veio valendo 20 dólares. Nossa. Esquece, esquece, Papito. Estourado. Vou guardar as Amec pra nós. Vou abrir mais 10 no modo rápido agora. 103. Profit de novo. Vou abrir mais 10. Ai, Papito. 20, 95. É. Estamos com 806 dólares ainda. Vou abrir mais 5 da caixa nova. Vamos ficar mais 5. Alp Azimov. Alp Azimov. Boa. Quanto? 68 dólares. Só Alp. Vou guardar. Eu vou guardar pra mim. Você é louco. Mano, a gente tá com 784 dólares. Tem 80 dólares a mais. E tipo, temos 300 dólares no inventário. Tipo, a gente não gastou nada e já temos 300 dólares. Você é louco. A gente tá muito absurdo hoje. Hoje a gente tá que tá que tá que tá, mano. Vamos abrir mais 5. Você é louco. Agora foi ruim. Mas sim. Podia vir a casinha nova, né, mano? Eu queria. Boa. Veio a Alp Neonor. Profit. 67. Profitaço. Vou vender essa, vender essa, vender essa. Eu vou guardar essas duas. Vou guardar essas duas. Vou abrir mais 5. Mais uma. Aca, aca. Para, para. Ah, mano. Tá, ainda temos 50 dólares. Dá pra gente abrir 10 vezes essa do Jedi Master. Vento, navaja e... E pum. Tá. Então, galera, ó. A gente basicamente não gastou nada do nosso saldo. Não gastamos nada do nosso saldo. Porque a gente começou com 700, agora a gente tá com 710. Só abrindo as novas caixas. E no nosso inventário tem 385 dólares. Sim. 385 dólares. O que eu vou fazer aqui? Aprimoramentos com essas skins aqui. Fazer um contrato, mano. Fazer um contrato. 43 dólares no contrato. Vamos ver o que vai vir. Deu uma penamento de 41. Se fuder. Calma aí, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Abri duas do Jedi. Mais um contrato. Pay, 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 pay. 47. Uh! 47 virou uma Ursus de 105. Mano, hoje a nossa sorte tá muito a nosso... Mano, a sorte tá muito a nosso favor. Temos no inventário 447 dólares sem gastar nada do nosso saldo. Quanto que isso dá? 2.500 reais sem gastar nada do saldo. A gente começou com 700, a gente tem 700. Caramba! Mano, será que eu tô com essa sorte na Valve também? Vamos abrir umas 10 caixinhas só pelo roleplay. Então vamos lá, galera. Vamos abrir 10 da Fracture Case, a nova caixa do CSGO. Só pra gente ver se essa sorte que menino saldo tá, vai continuar tanto na Valve. Imagina só se vem a faca. Você tá maluco, se torar, te esquece. Bora. Ai, cruza os dedos. Primeira. Ruim. Segunda. Agora vamos no modo rápido. Pay, barra. Ruim. Terceira. Pay. Ruim também. Quarta. Vem cá. Eu acho que tem a minha sorte de estar só no CSGO Net. Pelo visto, mano. Ai, meu Deus. É, stat track pelo menos. Tá, stat track. Stat track ok. Vamo lá. É. Valve é complicado. A Valve pode ser dura às vezes. Últimas três. Faço a caixa, mano. Não é, piano. Mano, última caixa. Última. Ah, não. Eu não admito uma coisa dessas. Vou abrir uma caixa, mano. Vai ser pra estourar. Vai estourar a boca do balão. 150 reais custa a caixa. Só vai. O que vier nessa caixa... Não, não vou falar isso. Não vou falar isso. Eu ia falar o que vier nessa caixa de vocês. Mas... E o medo, né? Vamos lá. Foi. Mano, a Valve pode ser muito dura às vezes, mano. Vamos fazer o seguinte. Tudo isso aqui, mano. Ó, essa bereta azul, eu acho que custa 20 conto. 15 conto a bereta. 6 reais essa outra. 8 essa. 1 essa. Isso aqui nem tem preço. 5 essa. 35 reais essa. Valeu a pena pra caramba. Essas aqui são ruins. 12 reais essa. Todas essas skins aqui, eu vou distribuir nos comentários. Quem ganhar essa daqui, tá feito 35 conto. Essa daqui, 8. Essa daqui, 6. Essa daqui, 14. Então, eu vou distribuir essas skins aí nos comentários. Só pras pessoas deixarem o like no vídeo. Se inscreverem no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar alguma coisa, alguma sugestão de vídeo. E o seu trade link do lado. E as únicas pessoas que poderão participar desse sorteio são as pessoas que estão assistindo o vídeo até o final. Então, tamo junto, meus queridos. Mano, tem duas caixas aqui no meu inventário que eu acho que foram inscritos que mandaram. Ó, abri essas duas, mano. Vamos lá. Primeira, faca clássica. Pode vir uma faca clássica, que é a CS20. Imagina. Boa! God, God. Minima Weir ainda. Na caixa do inscrito, God. E agora, a caixa prismática. Bora. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, que dó-lhe, dá-lhe. Agora foi ruim. Ah, eu não sei se vocês sabem, mas eu tô fazendo o sorteio dessa carambite aquecimento de aço super linda. Pra você participar, é lá no meu Instagram. Entra no link que tá no comentário fixado, ou então vai lá no meu Instagram. Arroba Saulo, S-A-U-L-L-O. Aí no comentário fixado eu vou deixar o link do sorteio também. Participa, mano. Essa carambite tá muito linda. De um lado ela tá praticamente gold gem, do outro lado ela tá muito blue gem. Então, se você quiser participar do sorteio dessa carambite super linda, entra no link que tá na descrição. Não, na descrição ou no comentário fixado. Então, manos, esse foi o vídeo. Sem gastar nada, entre aspas, a gente ganhou 450 dólares. Que ainda temos aqui os 700 dólares que a gente começou, que eu vou deixar guardado pra fazer o próximo vídeo aqui do canal. Bom, manos, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! E tamo junto, mans! Um beijão do Saulo pra todos vocês.